Abertura 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 Bem-vindo a mais um einem knocks-panel deiana guia do World of Warcraft e hoje vou mostrar para vocês como ficou o sistema dos artefatos da nova expansão os artefatos são a grande novidades do World of Warcraft Legion e através deles que os jogadores vão evoluir, vão ficar mais poderosos na nova expansão. Mas o que são os artefatos? Como é o sistema dos artefatos? E como evoluir o meu artefato em World of Warcraft Elite? Os artefatos são armas de imenso poder que os jogadores vão receber para ajudar na luta contra a legisla. Existe um artefato por especialização. E o jogador, em determinado momento, vai ter acesso a todo o artefato da sua classe. Assim que o jogador chegar em Dalaran, quando começar a nova expansão, ele vai receber uma quest para escolher o seu primeiro artefato. E o jogador não precisa escolher o artefato da sua especialização naquele momento. Então se você é sacerdote e quer fazer as quests como sacerdote das sombras, mas você joga realmente sacerdote sagrado, você pode escolher pegar o artefato de sacerdote sagrado mesmo jogando sacerdote das sombras. E isso é muito importante porque a evolução do artefato é demorada. Os artefatos, eles têm uma barra de XP chamada de poder do artefato. O poder do artefato é como o jogador vai evoluir e ganhar níveis do seu artefato. Todo artefato tem uma trilha de talentos. Sempre que o jogador ganha um nível de poder do artefato, ele ganha um talento que ele pode colocar nessa trilha de talentos. No final da expansão, o jogador vai ter acesso a todos os talentos. Mas o talento que ele escolhe primeiro é de total liberdade do jogador. Ele escolhe como quer seguir na trilha de talentos. Olha, eu quero pegar primeiro esse, depois esse, depois esse, depois isso. Isso é muito importante por causa dos talentos dourados. Todo artefato tem três talentos dourados, que são talentos que modificam as habilidades mais importantes do jogador. São talentos mais poderosos. São aqueles que o jogador vai querer pegar primeiro. Mas o sistema de artefatos tem outra parte essencial que os jogadores têm que prestar muita atenção. Para chegar do level 1 ao level 12 de poder do artefato, somando todos os níveis, o jogador vai gastar X de XP. Vamos dizer mil, só para ficar um exemplo mais fácil. Para evoluir do level 12 ao level 13, ele vai precisar dos mesmos X, 1000 de XP. O que isso quer dizer? Para evoluir um nível do artefato do 12 ao 13, ele vai precisar da mesma quantidade de XP que ele precisou para chegar do 1 ao 12. Segundo os desenvolvedores, o jogador do level 100 ao level 110, ele vai conseguir poder de artefato suficiente para chegar até o level 12. E depois disso, evoluir o seu artefato vai ficar muito mais difícil, vai demorar muito mais tempo. Porque a evolução do artefato é algo para demorar meses, não são dias, é para levar meses para você conseguir todos os seus talentos do seu artefato. O jogador vai liberar novos artefatos através, à medida que ele for evoluindo durante a expansão, vão aparecer quests para ele receber o seu segundo, o seu terceiro, ou talvez até o seu quarto artefato se ele for o druida. Mas como eu consigo poder no artefato para evoluir o XP do meu artefato? Fazendo tudo da nova expansão. Poder no artefato é a nova moeda de World of Warcraft, o jogador consegue poder no artefato fazendo quests, os baús pelo mundo dão poder no artefato, fazendo world quests, a primeira danja heroica do dia dá poder no artefato, fazendo PVP, as atividades da nova expansão vão te dar poder no artefato. E ainda existe o conhecimento do artefato, que é um sistema que aumenta a quantidade de poder no artefato que o jogador recebe à medida que ele ganha conhecimento sobre o seu artefato. O jogador, lá no seu salão de classe, ele vai poder desenvolver, vai poder pesquisar a história do seu artefato. Ele vai usar recursos de guarnição e vai começar uma pesquisa que dura cinco dias. Ao final desses cinco dias, ele vai ganhar um nível de conhecimento do artefato. No total, são 25 níveis. Quando o jogador tiver 10 níveis, ele vai dar 10% a mais de poder no artefato. Então, quando ele receber 100 de poder no artefato, na realidade, ele vai ganhar 110 de poder no artefato. E os artefatos ainda têm as relíquias, que é o sistema de evolução do seu artefato e de customização. As relíquias aumentam o elev do seu artefato e te dão rankings adicionais de talento. Todo artefato tem três slots de relíquias. E cada slot é ligado a um poder da sua classe. Então, o bruxo tem um slot de fogo, um slot de sombra e um slot demoníaco. E toda a relíquia é ligada a um desses tipos de poder. Então, o jogador só pode colocar relíquias de fogo no slot de relíquia de fogo. E é através das relíquias que vai ter a evolução do seu artefato durante toda a expansão. porque quando sair um novo pet serão lançadas relíquias mais poderosas que aumentam mais o seu elev. Os bosses não vão dropar armas, eles vão dropar relíquias. Então, o boss mais poderoso nesse pet ele te dá uma relíquia com mais 30 de elev. Saiu uma nova raid, vai ter uma relíquia igual, só que ela vai te dar mais 35 de elev. e o modo heróico mais 45 o modo mítico mais 50. É através das relíquias que vai haver a evolução do seu personagem, evolução do seu artefato durante a nova expansão. E os artefatos ainda tem aparências, que é um sistema de customização que o jogador pode mudar o visual do seu artefato. Ele pode mudar a aparência e pode mudar a cor do seu artefato. Existem quatro aparências básicas e um número não definido de aparências secretas. Assim, o jogador receber o seu artefato, ele vai liberar a aparência básica. Depois que ele completar a campanha de guarnição, ele vai liberar a segunda aparência. Fazendo o World Quest, ele vai liberar a terceira aparência. Fazendo PVPs, ele libera a quarta aparência. Já as aparências secretas, elas são liberadas de maneiras diferentes para cada um dos seus artefatos. Então, você pode ter um artefato de paladino que a aparência secreta dele vai ser liberada gastando muito gold. Você pode ter um artefato de xamã que é liberado pegando reputação com uma das facções da nova expansão. Cada uma dessas liberações é diferente e só vai ser descoberta à medida que os jogadores forem jogando a nova expansão World of Warcraft Legion. O jogador vai poder usar transmog nos seus artefatos e colocar a aparência de qualquer arma do jogo. Lá no salão de classe o jogador vai ter um livro que vai contar a história do seu artefato à medida que ele for ganhando conhecimento do seu artefato. Esse é o sistema de artefatos de World of Warcraft Legion. É importante que o jogador leia, estude e tenha certeza qual talento que ele quer pegar primeiro. ele pode resetar sim os seus talentos só que isso vai custar mais poder do artefato. Então tenha certeza qual talento você quer pegar primeiro. Analisa antes de gastar seus pontos em qualquer artefato. O que vocês acharam do sistema de artefatos? gostaram ou não gostaram? Qual parte vocês acharam mais interessante e qual vocês não gostaram? Deixe comentário que estão aqui embaixo eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto e ajudando vocês ganham recompensas vocês podem ter o nome início de todos os vídeos começou o vídeo vai estar lá o seu nome vocês podem ainda jogar com a gente participar de uma live aqui jogando world of firecraft falando o que vocês estão achando a nova expansão o que vocês estão esperando de world of firecraft ou ainda podem escolher um jogo jogar durante Fallout Witcher 3 o jogo que vocês quiserem e ajudando vocês fazem com que a gente continue a trazer essas novidades vídeos informações pra vocês de world of firecraft world of firecraft e de todos os jogos da presta então muito obrigado por quem te ajuda muito obrigado por quem vai ajudar www.padrim.com.br para lord1s codex muito obrigado por assistir tira